Hoje a gente vai aproveitar para fazer um dos vídeos mais pedidos no canal. Afinal de contas, o que a gente leva na nossa mochila de equipamento? Quais são as nossas câmeras, qual que é o nosso drone, o que a gente leva na mochila, qual que é a mochila, tudo estará respondido. Bora então abrir a nossa mochila, eu vou mostrar para vocês item por item, explicar um pouquinho tipo o que eu escolhi eles, e aí vocês vão poder entender como funcionam os equipamentos que a gente usa nas nossas filmagens. Então bora? Bora, e quem vai tomar conta dessa câmera hoje sou eu, então vem. Galera, está aqui a mochila, a gente vai pegar item por item, mas tem algumas coisas que é importante a gente falar. Primeiro, não tem nenhum patrocinador desse vídeo, tudo que a gente mostrar aqui foram escolhas que a gente fez para a gente, para os nossos equipamentos. A gente também não está sugerindo que você compre nada disso, cada um tem um perfil de compra, cada um tem um perfil de necessidade, não quer dizer que o que a gente usa é o melhor para você. E é claro que a gente levou um tempo para conseguir adquirir todos esses equipamentos, você com certeza não precisa de todos eles. Hoje tem muito equipamento simples, barato e fácil, que faz imagens fantásticas, a começar pelo celular que você tem na mão. Então vamos lá. Primeiro item que a gente vai mostrar são as câmeras. Bom, nós usamos duas câmeras para poder fazer os vídeos num pulo. A gente tem os vídeos de pulo, que a gente usa essa câmera aqui, que é uma Blackmagic Micro Cinema Camera. O motivo da gente usar ela para os pulos é porque ela filma em RAW, ou seja, você consegue editar, depois que você já filmou, você consegue editar a exposição, o balanço de branco. E é por isso que os vídeos de pulo, você consegue ver o céu perfeito, com a Paula ainda bem clara. E a gente gosta de filmar os vídeos de pulo com a Blackmagic porque a gente tem uma qualidade de vídeo muito melhor. Então, a primeira câmera que a gente usa para gravar os pulos é uma Blackmagic Micro Cinema Camera. Junto dessa câmera a gente usa uma 12mm, que é uma lente bem aberta, mas aqui é um sensor Micro Alpha Touch, que ele é pequenininho, então você precisa de uma lente bem aberta para fazer aquelas cenas de pulo. Então aqui vai uma Rokinon 12mm. Agora eu queria mostrar a segunda câmera, que é a que a Paula está usando. Então agora a Paula vai pegar um celular para a gente poder falar da câmera principal, que é a câmera que a gente faz nos vlogs. Vamos trocar? Bora. Essa é a nossa câmera principal, que é a câmera que a gente usa para os vlogs. Essa aqui é uma Canon 5D Mark IV. Ela é uma excelente câmera para foto, ela é muito famosa entre os fotógrafos. Ela tem muitas boas opções para vídeo, mas ela não é tão popular assim para vídeo. Mas eu adoro ela, principalmente por causa da cor. Eu acho que a cor da Canon é muito superior. E é a que eu mais gosto de tratar, é o que eu mais gosto de mexer, são com as câmeras da Canon. Eu já tinha várias lentes da Canon, então foi por isso que eu escolhi a Canon também para poder fazer os vlogs. Hoje é a mais popular da galera, a gente vê muita gente usando Sony, né? Elas são menores, são mais leves. Algumas são até mais baratas que a própria 5D Mark IV. Mas tem algumas coisas aqui que fazem diferença e que eu gosto muito. Uma delas é o foco automático. O foco automático da Canon é excelente. Ela tem um sistema de foco próprio dela, que é quase imbatível no mercado. Junto dela, vem a principal lente que a gente usa, que é uma 24-105. Ela tem umas vantagens que para a viagem faz muita diferença. Ela tem o range de 24 ao 105mm. Isso dá uma liberdade para a gente durante as viagens muito grande, de não ter que ficar trocando lente. Então às vezes você está lá subindo a trilha do jalapão e você quer fazer um take mais fechado, um take mais aberto, não dá para ficar trocando de lente. Então essa é uma hora que uma lente dessa faz muita diferença. Além disso, a 24-105 tem um estabilizador de imagem. Coisa que a própria Canon não tem, é uma desvantagem da Canon. E aí o fato de você ter isso na lente já ajuda bastante. Certo? Agora vamos voltar, porque o som está ruim, né? E a imagem vai ficar muito melhor eu explicando tudo aqui na Canon. Então Paulo, toma a Canon de volta. Bom, e como a gente usa a Canon 5D, a gente já tinha um kit de lentes da Canon, porque a gente usava antes uma 6D, que também é muito boa, mas o foco dela para vídeo era péssimo. Então a gente trocou para a 5D para ter um foco legal e essas são as lentes que a gente usa. Então a gente usa a 24-105, que já está calculada aí. A gente usa essa lente, que é uma 16-35, ela é uma lente mais angular. Ela é muito boa para a gente poder fazer as fotos. Então tem fotos que você quer mostrar mais o ambiente, né? Foto de viagem, você precisa mostrar, às vezes, um cenário muito maior. Ela é uma lente muito boa para a gente poder fazer fotos mais anguladas. E também é uma lente pura aí de 16-35, ela serve também muito para a gente poder fazer as imagens que a gente grava a gente mesmo se falando. Então para caber, eu e a Paula de um jeito legal, a 16mm é uma das que ficam melhores. Então essa é uma lente que a gente usa muito para fotos, fotos abertas, fotos de paisagem e para fazer os vlogs. A próxima lente é uma 24mm, 1.4. Essa é uma lente Prime. Ela tem uma qualidade excelente, incrível. E a gente usa ela principalmente para filmar em lugares onde a luz está muito ruim, porque ela tem uma abertura de 1.4. Então fica fácil da gente poder fazer essas cenas. Principalmente em lugares fechados, vai filmar dentro de restaurante. A gente troca para 24mm, 1.4, porque fica muito melhor. E você consegue iluminar de um jeito muito melhor. Acho que essa primeira lente que eu comprei da série L, e eu gosto muito dela. Ela realmente faz umas imagens muito legais. Ah, uma coisa importante. A Blackmagic Micro, ela não tem visor. Então a gente precisa de um monitorzinho. A gente leva sempre esse monitorzinho, que a gente usa um Small HD, que é para a gente poder conseguir acoplar aqui na Blackmagic, e a gente consegue ver quais são as imagens que a gente está gravando. Além de tudo, esse monitorzinho a gente consegue fazer algumas marcações nele. Então para saber onde que a Paula está, a distância, o tamanho, tudo que tem para poder deixar aquele formato do pulo perfeito, a gente tem tudo isso aqui no monitorzinho, ajuda muito. Então, monitorzinho, Small HD para Blackmagic também vai na nossa mochila. Ainda sobre câmeras, a gente tem uma GoPro 7. A gente estava usando a 6 recentemente, acabamos de comprar a 7, ainda não testamos ela muito. A gente acabou de filmar ela aqui em Porto de Galinhas. Deu para ver que ela tem um servizador realmente muito bom, mas ainda não editamos, ainda não vimos. Parece que ela é muito legal. A GoPro, ela é fantástica para viagem, porque se você vai fazer imagem debaixo d'água, ou às vezes você está, sei lá, num bug, e precisa fazer uma imagem onde você não consegue usar as mãos de um jeito legal, ou você vai colocar em risco uma câmera cara como a 5D. Você tem a GoPro para usar. Ela é versátil, né? Ela é versátil, né? Eu não gosto, na verdade, muito da qualidade dela. Eu acho que ela tem uma qualidade razoável, não é uma qualidade boa, mas ela tem uma cara de GoPro, né? Essa cara de GoPro é que não é muito legal. Então, a gente filma sempre em linear, para poder ficar mais fechada, não ficar aquela coisa muito estourada, angular, e tenta deixar o máximo possível com uma cara parecida com a da 5D. Então, vale a pena ter uma GoPro, principalmente por causa da vestibularidade do tamanho de uma câmera dessa, que para a viagem ela é fundamental. Agora, uma das perguntas mais feitas, que é qual drone que a gente usa? A gente tem um DJI Mavic Air. Esse é um drone da DJI, que ele é pequenininho, que vocês já devem ter visto. Ele é muito pequeno. Ele é praticamente do tamanho, quase do tamanho de um celular, né? E mudou completamente a nossa vida de viagem, depois que a gente pegou esse drone. A gente usava aqueles drones grandes, o Phantom 4, e era uma maleta que tinha que levar. E ele tinha que ficar pensando se levava ele para um lugar ou se não levava. Esse daqui acabou, cara. Você põe ele no estojinho, põe dentro da mochila e está sempre com a gente. A gente não precisa pensar mais se a gente leva no drone. Mas ele tem uma imagem que não é das mais incríveis. Os Phantom 4 e etc. Tem imagens mais legais. Mas a gente não troca pelo tanto que ele é versátil, tanto que ele é pequeno, tanto que ele cabe na mochila. Então, o DJI Mavic Air é o nosso drone de viagem favorito. Junto dele, na nossa mochila, temos também um controlezinho, que também é pequenininho. Para vocês terem uma ideia, a imagem que a gente fez na viagem do Jalapão, que a gente está andando na trilha. Se você não viu o vídeo, está aqui no card para você ver. Aquela imagem que a gente fez enquanto a gente estava andando na trilha, eu nem parei de andar. Eu simplesmente continuei andando, tirei o drone da mochila, montei ele, botei o celular, subi, continuei filmando, desci e continuei na trilha. Então, cara, isso aqui, né? O Mavic Air faz muita diferença, fez muita diferença na nossa viagem. Para ter uma boa autonomia, a gente tem três baterias. Duas aqui, uma que já está lá no drone. Dá mais ou menos aí, pelo menos, uma hora de voo. Que, na maioria das vezes, é bem suficiente para fazer um dia de viagem. Agora, a gente ainda leva na mochila alguns acessórios que são importantes. Então, a gente tem, por exemplo, uma boiazinha para a GoPro, que é importante para quando ela cair na água não perder. Quem acompanhou a nossa história sabe que isso aconteceu. A gente esqueceu isso aqui em casa e não usou porque esqueceu. E a nossa GoPro caiu na água. Demorou um tempinho para a gente achar. Quem quiser saber da história, corre lá no nosso Instagram, que está lá no Stories ainda. De São Miguel dos Milagres. A gente ainda tem várias baterias, que também é a mesma bateria que usa na Blackmagic. Isso foi até um dos motivos que fez eu escolher a Blackmagic e a Keno juntas. As duas compartilham a bateria. Então, tem sete baterias porque, realmente, em viagem não pode faltar. E tem dias que gasta as sete. Então, é super importante ter muita bateria para não faltar, e você não perder aquele take incrível durante a viagem. Para poder carregar essas sete baterias, a gente leva dois carregadores. Um só demora demais. Então, a gente leva dois carregadores e aí tem todo um esquema que eu tenho de anotação, que é chegar, carregar as baterias antes de dormir e carregar de novo, para que no dia seguinte a gente tenha mais as sete baterias carregadas para começar a filmar. Então, dois carregadores de Keno. A gente leva um suportezinho para celular. Então, muitas vezes a gente precisa fazer algumas imagens. Isso aqui dá para colocar no tripé. Então, se você precisar colocar o celular para poder fazer um time-lapse, é legal. Esse é um da Monfrotto. Também tem na nossa mochila, que não pode faltar, os itenzinhos de limpeza. Limpeza da câmera, limpeza da lente. Principalmente você vai filmar em praia, ou então igual o Jalapão, que tem muita areia. Sempre entra sujeira e tem que ficar limpando. Às vezes você vai filmar, você já vê a sujeira na filmagem. Você já tem que tirar, achar um lugar legal para você, ó, limpar e tirar as poeirinhas lá de dentro. Então, assim, não dá para ficar sem, né? E toda vez que a gente chega no final do dia de uma filmagem, antes de dormir, tem que limpar os equipamentos. Então, a gente leva sempre um kit de limpeza. A gente tem um casezinho que a gente leva para colocar todos os nossos cartõezinhos, né? Alguns não estão aqui porque já estão nas câmeras. Para poder descarregar esses cartõezinhos no nosso computador, a gente leva um adaptadorzinho, que dá para poder fazer um descarregamento de mais de um cartão ao mesmo tempo. Isso agiliza bastante também. E a gente leva um HD, que é um HD da Lace, Lacey, não sei como é que fala. Esse HD é um HD próprio para viagem também, porque ele é todo emborrachado, né? Você já deve ter visto a história de HD quando cai no chão e você perde os dados. Ele foi todo feito emborrachado para que isso não aconteça. Ele também é resistente a splash de água. Então, esse aqui é um HD confiável para você ter em viagens. E a gente usa ele só para poder usar nas viagens. Então, quando chega em casa, aí tem um HD que está lá dentro do computador, que é um HD onde a gente descarrega todo o material. A gente leva uma bolsinha com vários filtros. É super importante ter um filtro ND para as lentes, porque você vai conseguir ter uma qualidade de imagem mais cinematográfica. Ou então, se você não for usar os filtros ND, que pelo menos use os polarizadores, que também já aumentam bastante a qualidade das imagens. Então, esse aqui também é um item indispensável para a gente colocar nas lentes. Da mesma forma para as lentes, a gente tem um kit de filtros para o drone. Também deixa as imagens mais legais. A gente leva também um computadorzinho. A gente tem um Macbook Pro. Não é muito potente, ele não consegue fazer grandes edições, mas para a viagem é excelente. Então, a gente usa ele para fazer as transferências de arquivos e para editar uns arquivos durante a viagem. Mini edições que vão para o Instagram ou que vão para o Stories, para a gente já mostrar alguma coisa com uma qualidade legal. Então, a gente usa um computadorzinho, né? Que é um item de trabalho legal para as viagens. E o microfone? É verdade. O teu microfone, ele está ligado na câmera. Eu não vou tirar ele aqui agora, mas a gente usa um microfone que é o VideoMic Pro da Rode. Ou da Rode, sei lá como é que pronuncia. Esse microfone, ele não é dos mais pequenos. Tem um super pequenininho que a maioria das pessoas usam, que é o VideoMic Pro, sei lá das quantas. Ou o VideoMicro só. Que ele é menorzinho, não precisa de bateria. Então, várias vantagens em cima desse. Esse precisa de bateria. E ele é um pouco maior. Mas, eu acho a qualidade muito melhor. E eu não troco também pelo pequenininho, porque muito do que a gente filma nos vídeos do Num Pulo tem a ver com o som do ambiente. Eu acho que esse microfone, ele capta o áudio um pouco melhor do ambiente do que aquele pequenininho. E eu acho esse muito legal. Não troco também. Fora, quando a gente vai para os lugares que tem muito vento, tipo praia, ou lugares de muita natureza, costuma ter barulhos que, se você não tiver um microfone bom, já era. Tem que ter um microfone legal. E a gente usa esse dead cat, né? Esse gatinho morto aí, fluffy, fluffy. Que fica em cima do microfone pra não deixar o vento bater e tal. E ficar com um som com maior qualidade. Também faz uma diferença incrível. Se você tiver um lugar ventando, vai com certeza arruinar o seu áudio. E isso deixa o áudio de um jeito legal. Tem dois itens que a gente não leva exatamente na mochila, mas que estão com a gente nas viagens. Um é o nosso tripé. Esse sou eu que levo, tá, gente? Esse é um tripé de viagem. Ele é um Manfrotto Be Free Live. Ele basicamente diminuiu pela metade o peso que eu carregava. E eu fiquei muito feliz. Galera, esses são os nossos equipamentos. Lembrando mais uma vez, vocês não precisam ter isso tudo aqui pra fazer um vídeo legal. Vocês precisam simplesmente de ter o que vocês têm. O que vocês têm é o melhor. Tem que começar a filmar a partir daí. E o mais importante é vocês colocarem a criatividade pra fora, colocar a paixão por fazer conteúdo, e contar histórias. É isso que a gente tem feito o máximo possível. Contar histórias legais que vão tocar as pessoas de algum jeito, que vão fazer as pessoas se importarem pelo que você tá fazendo. Isso é muito mais importante que o equipamento que você tem. E agora, sobrou um restinho de tempo, e a gente vai ali aproveitar essa praia, tá chamando a gente. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. E a gente se vê por aí, galera. A gente se vê por aí. Tchau. 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 Tchau.